Vivi um burnout, enquanto eu tava ao vivo, eu tava falando da previsão do tempo. Eu tava norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Quando eu cheguei no sul e vim em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Paraná... A visão ficou turva, o coração acelerou, faltou ar, vontade de vomitar. Aí o apresentador que tava comigo, Curitiba! Curitiba, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Não é que eu esqueci o nome da capital de um estado que eu nunca fui. O dia que eu tive o apagão, eu cheguei no psiquiatra sob risco de convulsão. Emprego você pode ter vários, crachá você pode ter vários, mas vida é uma só. Dia puxado, todo mundo tem. Uma vida puxada é diferente. Não é normal trabalhar com dor de cabeça todo dia, não é normal ficar enjoado depois de certas situações. Trabalhar com dor, não é normal. Tchau, tchau. Amém.